Os outros caras, vai pegar companheiro de trabalho pra imputar a mim um crime, um crime, tipificado como crime. Equiparado ao racismo. Sim, pra quê? Pra sair bonito na foto e pra falar, olha que escrotão que é esse. Repare bem. É sensacional, né? E vem, sabe como? Ganha dos dois lados, né? Isso. Levanta a bola aqui com a homenagem, que é a imitação, e faz a militância, né? É verdade, Edgar. Isso acontece porque tem isqueirinhos como você. É verdade, eu também acho isso. E eu aqui me mantendo como um cara que vem a ministra, vem o filósofo de rua, vem quem quiser nesse programa. Guga Noglata aqui. Microfone Alberto. Você lidando com eles. Senna. Olha o Senna. Senna um militante. Adressurada, bissexual. Minoria, hein? Minoria. Vem todo mundo aqui. O cara que defende as satarugas. É. O Mike Batista. O Drácula. O Drácula Corporativo. O Drácula Corporativo. É. E assim, é uma grande injustiça, sabe, Emilio? Porque existe a militância da rede social, a militância por conveniência, aquela militância que o Milor Fernandes falava, né? De você lucrar com o seu ideal. E você é um dos caras que normalizou tabus, né? Que deu muita visibilidade pra comunidade LGBT. Tô trazendo um índio agora. É. Adote o índio Chiquinha. A cara do culpa de Washington. Vai adotar. O Papa. O Papa. O Papa falou o quê, o Papa? Vai levar pro Vaticano. O humor, ele nivela as pessoas e o trabalho que você faz é maravilhoso. Então, imputar esse tipo de conduta à sua pessoa é um despropósito, é antiético. E é por essas e outras que eu preciso de belas férias.